O Covid-19 já causa preocupações elevadas nos Estados Unidos. Nesta segunda-feira, o presidente americano Donald Trump falou sobre o trabalho de contenção da doença antes de um encontro com executivos da indústria farmacêutica na Casa Branca. Estamos trabalhando duro com o Centro de Prevenção de Doenças, com todos neste assunto que é muito importante. Nosso país está indo bem, os profissionais estão fazendo um ótimo trabalho. Também trabalhamos com outros países para ajudá-los, porque há um medo real do desconhecido. Também nesta segunda, o governador de Nova Iorque, Andrew Cuomo, alertou que a propagação do vírus é inevitável depois da confirmação do primeiro caso no Estado no último domingo. A mulher infectada trabalha na área da saúde e tem 39 anos. Estava trabalhando no Irã e voltou na terça-feira a Nova Iorque. Ela não utilizou nenhum transporte público. Roma anunciou um fundo de 40 milhões de dólares adicionais para limitar o contágio com a doença e disse que a meta é começar a realizar testes em mil pessoas por dia para isolar rapidamente os infectados. Duas pessoas morreram no país por causa do novo coronavírus, ambas no estado de Washington. Os Estados Unidos confirmaram 70 casos, a maioria na costa oeste. Obrigado. 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 Obrigado.